Cadê? Com quem eu vou? Mano, esses caras tão tudo com essa doze. Esses caras que eu já vi de doze, eles são bons demais, tropa. Sai, você vai me matar com essa tua doze aí, ó. Vamos lá, tropa. Será que eu vou ou não vou? Vou ou não vou, tropa? Vou ou não vou? Rapaziada, você tá vendo esse vídeo e você cheira o seu sovaco agora? Cheira esse sovaquinho aí teu aí. E você vai comentar aí em comentários se você tava com o sovaco fedeiro. Não pode mentir. Eu tô olhando se você mentir. Se você tiver com o sovaco fedeiro, você vai pegar isso aqui, ó. Teu sprayzinho e você vai tacar no seu sovaco aí porque ninguém merece esse cheiro de bosta. Ninguém merece. Eu tô sentindo daqui, mano. Não pode. Então, mano, deixa o likezão aí, meu parceiro. Deixa o like e se inscreve no canal, mano. Se você for novo, você tem que se inscrever no canal, sabe por quê? Porque eu faço vídeo de tudo que você pede aí. Se você pedir pra me fazer um vídeo cagando aqui, agora eu faço vídeo cagando aqui. Agora, mano, mentira, eu tô brincando. Compartilha com seus amigos esse vídeo aí porque tá muito engraçado, sabe? Tenho certeza que o editor vai deixar esse vídeo muito engraçado porque ele edita muito. Pô, o cara é trem louco, rapaziada. É isso. Me segue no Instagram. Cara, faça a escogar no final e fica com o vídeo, meu parceiro. Um beijo. Um beijão. Tropa, bora ver quem tá sem abatão. Vou falar aqui, ó. Salve, tropa. Bac aqui. Salve, tropa. Bac aqui. Falei aqui no chat do bagulho aqui. Bac nessa, lascada. Tá caindo. Tô com banho angelical, rapaziada. Rapaz, eu não jogo igual Bac não, filho. Tá lascado. Tô lascado, tropa. Os caras vão descobrir que não é o Bac na jogabilidade, tropa. Como jogar igual Bac, tropa? É porque eu tô me metendo de fazer vídeo de x1, tropa. Invadindo live de x1, tropa. Mas os caras comentaram lá pra me fazer. Eu tô fazendo que eu sou meio trem louco, rapaziada. O cara ainda não viu, mano. O cara não clicou. O cara da live não clicou. Quando ele vê o banner, ele vai... Dá noção. Tá com o banheiro angelical. Olha os caras falando aqui, rapaziada. Olha o 11. Olha o 11, olha o 11. Nem fudeu. Nem fudeu. Nem fudeu. Meu Deus. Ele tá acreditando, tropa. Meu Deus, tropa. Tá acreditando, tropa. Meu Deus, tropa. É o Bac, mano. É o Bac. Cara, o banner angelical é isso, tropa. Não dá. Os caras acreditam. Meu Deus. Eu nem como falar que não é. Tropa, o Bac me inspirou a jogar. A aprender a jogar esse jogo aqui. Porque eu só queria saber de trollar. Aí eu joguei com o Bac. O Bac falou, treina, cara. Eu treinei aí. O meu primeiro invadir no live tinha que ser o Bac, tropa. Tinha que ser o Bac. Meu Deus do céu, tropa. Mano. Tá em choque. Esteluto trolando. Tá em choque. Ele tá achando que eu tenho um banner angelical. Tropa, que é isso aí, mano. Não, tropa. Não, na moral. É o Bac. É o Bac. É o Bac. Eles fazem esses vídeos, tá ligado? E eles têm um banner angelical. O Bac, me preste uma NFA aí, velho. Presta aí, NFA. Ficado e boa. Duas NFA aí pra eu ficar na armanha, tá ligado? Meu Deus, eu tô lascado, tropa. Eu vou morrer. Eu vou... Mano. Nossa, travando angelical e tudo, mano. Ah, tropa. Esse ensino aqui vai ser brabo, hein. Esse trailer. Vai lá, tropa. Ó, ó. Comenta aí. Comenta aí, comenta aí. Nossa, tropa. Meu Deus, eu tô muito feliz, mano. Na moral, muito obrigado, Deus. Quem acha que eu vou morrer também? Comenta aí também. Ah, eu tô na live do default, tá? Rapaz, era que eu tinha que dar default. É esse canal aqui desse menino aqui, rapaz. E adianta. Mas na moral, tropa. Valeu aí, Bac. Valeu, Isaac. Valeu, tamo junto mesmo de coração, mano. De coração. Começou. Eu vou morrer. Eu não quero morrer. Ele tá falando aqui, ó. Vamos ver o que ele vai falar. Os caras, vim pelo Bac no chat. Vim pelo Bac. Vim pelo Bac. Cara, eu tô lascada, hein. Olha o tanto de telador aqui, tropa. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu tô lascado, tropa. E eu sou tão retardado que a minha primeira partida é essa, tropa. Eu só entrei e falei, vou gravar um vídeo. Nem tem. Aqueci, tropa. Vai ser... Ih, vou morrer. Vai ser feio. Vai ser feio, tropa. Pelo amor de Deus. Mano, já vou cair aqui, já pegar a arminha aqui, ó. Eu não tô nem aí, não. Eu vou mostrar o matando e vou mostrar eles vendo. Ele me telando. Ó, tem cinco pessoas me telando, tropa. Dá uma luteada, tropa. Vou pegar as arminhas aqui e partir pro X1. Vou procurar uns caras ruins, tropa. Vamos ver pela cara se o cara é ruim, tá ligado? Mas, às vezes, o cara vai botar uma roupinha, né? Vai fingir que é ruim e é bom pra... Ah, eu tô lascado. Ah, meu Deus do céu. Ó, os caras já estão aqui já, ó. Safadinhos aqui, safadinhos. Live in my your fight. Some will like you. Ih, cara. Não tem arma de rush aqui, não, tropa? Vou achar arma de rush. Eu vou matar todo mundo que eu não tô nem aí, não. Primeiro, eu vou dar uma aquecida, tropa. Antes de trocar a X1, eu vou dar uma aquecida, dar uns tiros e botar um gelinho pra ver como é que vai ser. Tomara que ninguém trole e me mate, né, tropa? Pelo amor de Deus. Cara, eu vou ficar com essa AK aqui. Por que que eu vou ficar com a AK, tropa? A AK é um tiro na cabeça mata, né? Tá danadinha. Olha lá. Calma aí, você tem cara de que joga muito. Eu não quero X1 com você, não. Eu sou peidão mesmo, tropa. É isso aí. Sai daqui, satanai. Eu tô pegando bala, né, tropa? Por que eu tô pegando bala? Aê, ocupador de coletes aqui. Quem tiver mais que se mete o pé, hein? Esse cara quer X1 comigo mesmo, né? Pelo amor de Deus, né, tropa? Sai daqui que eu não quero morrer, não. Esse cara tá doido pra me matar, tropa. Eu vou ser o primeiro a morrer, tenho certeza. Cadê? Com quem eu vou? Mano, esses caras tão tudo com essa 12. Esses caras que jogam de 12, eles são bons demais, tropa. Sai, você vai me matar com essa tua 12 aí, ô. Vamos lá, tropa. Será que eu vou ou não vou? Vou ou não vou, tropa? Vou ou não vou? Vai, vamos. Tchau, otário. Tchau, otário. Tchau, otário. Tchau, otário. Ah, o X1 aqui tá demorado, hein, tropa. Tô durando mais do que o necessário, tropa. Já foi, tropa, já foi. Nossa, o cara corpou. Eita, ave maria, tropa. O Bato matou o cara, meu Deus do céu. Eita, rapaziada. Ó, matei um, hein. Quem comentou aí que eu não ia matar ninguém já se ferrou, já. Começou se ferrando. Quem comentou que eu ia matar um? Até agora vocês tão ganhando, rapaziada. Bagulho do rodo. É, vou liberar os coletes. Não, vou liberar nada não, filho. Fica sem colete aí, eu, hein. Eu ia liberar o colete, o capa 3 aqui pra tropa aqui, rapaziada. Mas eu tô contra eles, pô. Se eu ganhar o Skyro, eu fico bem, tá ligado? Ah, tá todo mundo querendo o X1 com o pai. Quem é? Calma aí. Ô, ô, quem tá me atirando aí? Quem tá me atirando aí? Vai acabar pegando em mim. Calma aí, pô. Deixa eu ir. Ô, ô, ô. Que doideira é essa, rapaziada? Que todo mundo quer o X1 com o trem louco, cara. Não, calma aí. Quem é o marronzinho de vocês aí? Quem é o marronzinho? Quem é o marronzinho? Aquela mulher ali parece ser ruim, mas ela deve ser boa pra desgrama. Cara. Vão acabar me matando, mano. Pô, aí não dá, aí não dá. Ô, eu quero trocar o X1, mano. Os caras tão aqui, ó, na sugueira aqui, dando panelada. Não vou com eles, não. Vou com esse cara aqui. Porra, mano. Sai! Ai! Vou com essa mulher aqui, ó. Mano, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer o videozinho, hein, pô. Deixa eu trocar com alguém aqui. Aqui, esse aqui tem cara de ruim. Sai, mano. Ele vai me dar uma... Ele, mano... Não tem como o X1 com esse... Ó, o Isaac, o Isaac vai me matar. Não, sai, Isaac. Ô, comédia. O Isaac é esse aqui, ó. Esse aqui é o Isaac, rapaz. É o fico médio aí. Mas tem muito cara aqui, tropa. Nem dá, mano. Tá maluco? Eles vão atrapalhar essa... Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, todo mundo. Eu sou o rei de X1, tropa. Tá todo mundo me seguindo aqui, ó. Eita, danadinho. Ai! Ui! Ai! Ui! Vamos com o Isaac, o Isaac vai me matar. Ai, diabo. Ai, pegou no maluco lá. Sai, tropa. Pelo amor de Deus, pô. Deixa o Cafinha Pelão, mano. Deixa o Cafinha Pelão matar todo mundo aqui, pô. Olha lá, tá grudando nos maluco. Mano, é muito cara aqui, tropa. Ah, mano. Não tem como. Não tem como, não. Ah, foi. O cara... O Isaac sumiu. Fazer o quê? Sai, meu filho. Os caras tão atrapalhando. Mano, é muito cara aqui. Eu vou pegar o carro e vou meter o pé, tropa. Para de seguir, bom de capeta. E moleque, não para nunca, tropa. Como é que vai X1 assim, rapaziada? Ai, geral seguindo. Meu Deus do céu. Não tem como. Não tem como. Vocês não... Cara, os caras não conseguem perceber que não tem como X1 com todo mundo aqui assim. Vamos lá pra safe lá. Se expou, mano. Caralho. Tá usso, tropa. Tá usso. Vai. Ah lá, grudando os caras que tão ali. Jesus amado. Rapaz. Rapaz, esse cara que é rápido, hein, tropa. Vou morrer, hein, tropa. Rapaziada. Eu não sei aonde o cara tá. Ah, já acabou. O cara subiu, acabou, né, tropa? O cara subiu, acabou. Sai, vai me matar. O bandico. Ai, muito chato, muito chato. Deixa eu matar alguém. Meu Deus do céu. Calma aí, tropa. Calma aí. Olha lá, mano. Esse cara é muito chato. Não dá, não dá. Não, esse cara aqui é bom. Ele vai me matar. Esse cara aqui que tem 2 aqui, ó. Eu não gosto de trocar aqui 2, 2 não, mano. Eu vou tomar trilhões. Sai, mana. Meu Deus. Ai, deixa eu fazer um vídeo. Já foi mais um, tropa. Ai, meu Deus do céu. Ele não é rápido, mano. É emulador, né? É emulador. É emulador. Eita, tropa. Tovem Maria. 3,4,4. Nossa senhora. Muito ruim trocar assim, tropa. Vou ter que botar a mira branca certinha no cara, porque senão já era. Tropa, ó. Quem falou que eu ia matar só um já se ferrou. Matei dois. Tá aí, ó. Vapo, vapo. É o baque, trem. É o baque. Baque. Vou mandar o vídeo pra tu. Tu vai ter que comentar e deixar o like. A moral. Vai ter que ser x1 na praia, tropinha. Muita atenção, rapaziada. Muita atenção. Chegou a hora do trem. Vai. Olha lá. Pegou no cara lá de trás. Ah, mano. Ah, não, velho. Olha isso, cara. Toma. Já foi. Todo mundo a mira. Não, quase. Aí vai ruxar a rua, tá? 3 capas. Não sabe. Ave Maria, tropa. Essa tática é insana. Pronto. Fingi que ia ruxar. O cara saiu. E eu matei mais um. Naquele jeito. Não dá. Quem comentou que ia matar dois se lascou de novo? Matei três, tá? E quem pulou o vídeo é mó bacilão. Sai, tropa. Deixa eu trocar tiro com alguém. Fui pela água. Não oprimi. Grudou no outro adversário. Um adversário que não era adversário. Já foi mais um. Oprimido com sucesso. Quem é que vai vir, meu Deus do céu? Tá todo mundo com a arma na mão, meu Deus. Eles vão começar a matar? Vai matar, é, viado? Ó o Baki. Matou mais um aí. Matou o Juca. Troca o Baki. Sai, doidão. Já foi mais um. Eu não tô trolando, hein, tropa. Não tô trolando. Ferrou, rapaziada. Agora cada um por si. Ah, morri, caralho. Porra, tropa. Isaac agora. Tô com a missão. Isso, ganho. Nossa senhora, troca o Baki. Nossa senhora. Não vai vir na ilha. Deixa eu ver se não vim, acesse. Não deu. Nossa. Aí. Aí, nossa senhora. Nossa senhora. E o combo do Isaac. Troca o Baki. Mas quantos eu matei? Eu tenho que ver quantos eu matei, tropa. Onde quantos eu matei, tropa? Isaaczinho ganhou. Só com uma kill, Isaac. Tinha que fazer? Tinha que fazer mais que o que eu. Então, na verdade, quem ganhou foi o trem louco. Tamo junto aí, rapaziada. 6 kills. Quem comentou 6 kills aí, ó. Vai ganhar um coraçãozão bonito, mano. Quem não acreditou em mim e falou que eu não ia matar ninguém. Tô tristão com vocês, mano. Ó, 6 killsinho, ó. Um beijo. Agora vamos lá. Na live do cara ver a ação dele, rapaziada. Vamos lá. Aí. Nossa senhora. Nossa senhora. E o combo do Isaac. Isaac, desgraçado. Acabou com o meu vídeo, Isaac. Acabou com o meu vídeo. Pô. Ia dar um boiado. Isaac. Agora eu vou ganhar só 10 likes agora, mano. Eu ia ganhar 30, mano. Mas tá bom. O Isaac também faz vídeo, tropa. Aí no YouTube aí. Ele faz vídeo de extinção dos cria, se eu não me engano. E é isso. Muito obrigado, General, que tá colando aí. Novo aí. Se inscreve no canal. Deixa o like se você viu até aqui, mano. Se você acertou, você vai ganhar um coraçãozinho. Mas tem 6. Naquele jeito não dá. Aquele pique. Beijo a todos. E é isso. 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 E é isso.